Ok, estamos de volta aqui no Frente a Frente, hoje conversando com Nilvan Ferreira, que já no primeiro bloco aqui, já confirmou, tem sim a pretensão clara e objetiva de disputar as eleições para 2024, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre isso, já declarou que Bolsonaro está pronto para também fortalecer essa agenda aqui em João Pessoa. Nilvan, por que você não quer e recusa e rejeita logo e resiste, discutirem o projeto de engorda, de alargamento na orla de João Pessoa? Eu acho que esse projeto, eu quero saber qual o sonho que o prefeito de João Pessoa teve, que de repente ele acorda sem nunca ter tocado nesse assunto, que nunca a gente viu essa discussão. A cidade não se manifestou através de nenhum segmento para pedir obra de engorda. Qual foi? Sinduscom pediu isso? A associação dos bugueiros, do turismo, a associação comercial? Não, ao menos publicamente. Não, a associação de sindicatos comercial, ninguém, partidos políticos, ninguém. Ninguém pediu isso. Então não é um desejo da cidade. João Pessoa não pode, simplesmente por uma vontade que ainda está estranha, e depois vai aparecer os reais fundamentos para isso, entrar numa discussão como essa, simplesmente porque o prefeito quer, e ele acha que o que ele quer tem que ser lei, tem que ser determinante, entrar num negócio que pode nos trazer problemas sérios, se isso não for discutido. Converse com qualquer pessoa técnica, que conhece essa história dos oceanos, as marés e tudo mais, o que é que vai dizer em relação a isso? Olhe também as experiências que foram colocadas em prática, dos danos causados ao meio ambiente, de projetos desse tipo, projetos caros, numa cidade que não tem urgência nisso aí, não tem que ser prioridade, negócio de engorda de praia, que parece mais uma tentativa de driblar o que diz o plano diretor da cidade, de driblar a lei que não permite a construção dos espigões, porque tem uma determinada distância da faixa de areia, não pode ter espigão. Se você aumenta a faixa de areia, você está encontrando uma forma legal, mesmo que disfarçada, de burlar a lei para permitir a construção de espigões, numa cidade que não tem problema com espigão, não tem o sombreamento que os espigões causam lá em Fortaleza, o sombreamento que causa lá em Recife, lá em Balneário Camboriú, onde o prefeito inclusive já foi lá, né, olha como é que ele está aveixado. O prefeito já foi lá, ele disse na entrevista, já fui lá em Balneário Camboriú, olha lá e o projeto lá é maravilhoso. É não, prefeito, esse projeto pode trazer um dano ambiental grandioso, pode trazer tubarão, assim como está lá em Balneário Camboriú, que tem uma média de sete ataques de presença de tubarão por ano. E agora esse número já passa de 20, depois que foi feito o projeto da engorda. Um projeto que causou já danos ambientais visíveis lá em Balneário Camboriú e pode conversar pela internet com quem quiser sobre isso. Então isso não é prioridade de João Pessoa, um projeto caro, um projeto que parece mais para beneficiar o conglomerado de construtoras que vão fazer a obra para alguém tirar dinheiro para a campanha eleitoral e João Pessoa não vai permitir isso, a opinião pública já é contrária de tudo isso. O prefeito Cícero Lucena, aqui nesse programa, no Frente a Frente, na segunda-feira passada, sentado aí no setáculo, disse que, olha, ela não citou nomes, mas disse estes daí da política que estão fazendo esse debate, estão querendo encontrar espaços eleitorais, mas um debate eleitoreiro de olho nas eleições de 2024. Não, acho que não, isso não é o debate eleitoral, não, isso é o debate da cidade. E o prefeito não pode tirar, por exemplo, de mim, o direito de discutir os temas dessa cidade. Eu tenho responsabilidade nessa cidade, eu sou um agente público nessa cidade. Então ele não pode desmerecer nem a mim, nem a ninguém que quer debater os temas. Mas, afinal, os temas de João Pessoa, só quem tem autorização para defendê-los e para abordá-los, não é o prefeito que está na cadeira do prefeito. Quem está na oposição, muitas vezes, tem um olhar mais assertivo na discussão dos temas, porque não está embriagado lá, de forma figurativa, pela cadeira de prefeito. Então, o prefeito tem que baixar a guarda, o prefeito tem que baixar o tom, levar o assunto para discutir. E se o senhor, prefeito, fizer uma enquete com o povo de João Pessoa sobre a engorda das praias, que vai causar um problema sério, vai desaparecer, inclusive, pode desaparecer, segundo especialistas, picãozinho, você vai até empurrar mais algo para algum canto, a mensagem vai para algum lugar, Cícero. Ou você não percebe isso? Você pode fazer com que desapareça a areia vermelha, fazer com que desapareça a areia dourada, o dique de Cabedelo, e parece que o prefeito não está observando que ele pode ficar na história de João Pessoa como prefeito que causou esse atropelo na nossa história. E, outro, o povo tem que ficar atento, sabe por quê? Porque ele vai perceber que perdeu esse debate, ele vai recuar, mas se o povo eleger Cícero prefeito no ano que vem, aí, depois de eleito, ele bota esse projeto para ser feito, porque ele tem esse compromisso com alguns segmentos de João Pessoa de fazer essa obra. Então, ele vai deixar para fazer, se for reeleito. É por isso que João Pessoa não pode reeleger Cícero. Se reeleger Cícero prefeito, é o atestado que o povo vai dar a ele, para ele fazer essa obra que pode destruir a nossa orla de João Pessoa. Você, prefeito de João Pessoa, enterraria, literalmente, um projeto como esse? É, porque não é um desejo do povo. O povo quer que resolva, sabe o quê, Luiz? A barreira do Cabrano. O projeto está na prefeitura. Os quebra-mares, o projeto está prontinho lá. Eu não sei por que ninguém se interessa, nem Cartac se interessou. Botou lá umas pedras, que também terminou prejudicando a calçadinha. A calçadinha caiu, ruiu, por conta daquelas pedras ali. Aquelas pedras. Inclusive, todos os engenheiros, os técnicos, diziam, ó, só colocar essas pedras não resolve. Tem que fazer o projeto que é mais amplo. Tinha dinheiro na Caixa Econômica Federal, no governo Bolsonaro, para fazer essa obra. Podia pedir empréstimo internacional para fazer a obra dos quebra-mares. Na campanha de prefeito, nós travamos, eu, o doutor Francisco Jaco Missarmente, que me auxiliou no plano de governo. O secretário de Recursos Hídricos de Maranhão. Pois é, é um cara que conhece esse projeto a fundo, e é preciso resolver isso aí, ó, que está na foto. Nesse tema aí, Luciano Cartacho comunga com você. Quer dizer, vocês estão com a mesma opinião, em relação à história do projeto da engorda. Porque é o certo. Não tem que ter obra de engorda. Tem que resolver a barreira. Fazer a instalação do Parque Cabo Branco, lá em cima, próximo à Estação Ciências, para você não permitir mais construções ali que terminam causando esse desconforto à barreira. Hoje a gente tem clareza de que a obra da Estação Ciência contribuiu para a barreira ficar se acabando, se destruindo, como a gente está hoje. Então é preciso que haja intervenção do poder público nesse aspecto, ouvindo as entidades, ouvindo quem entende, ouvindo os segmentos, e o prefeito sendo o porta-voz executor daquilo que os técnicos indicam como providências cabíveis para tentar reduzir a velocidade da erosão aí da nossa barreira. Mas engorda, João Pessoa não aceita, desista, prefeito, dessa obra, que eu vou ser um dos... da frente, se o senhor inventar de continuar com essa ideia louca, né, que não sei onde foi que o senhor arrumou aí essa ideia para prejudicar a cidade. Você também foi contrário e também não faria o investimento numa escola de samba, homenageando o João Pessoa, levando para o carnaval de São Paulo, como foi agora, o nome de João Pessoa e suas riquezas? Não, eu não tinha contribuído, não. Por quê? Eu não tinha. Eu não tinha. A gente... Olha, governar é eleger prioridades. Vender o destino de João Pessoa, você não precisa vender só dessa forma. No momento que a gente está passando, mandar um milhão para uma escola de samba que ficou em quinto lugar, que desfilou cinco horas da manhã, olha os pontos do Ibope da hora dessa transmissão, que tu vai ver o quanto essa escola foi assistida. Na plateia lá, na arquibancada, só tinha o prefeito, Léo Bezerra, não sei se a Evasa estava lá também, estava lá a primeira dama, a secretária de educação, tudo pago pela prefeitura, com capa de chuva, porque estava um toró danado. Então, vai ver que no final, não teve nem essa repercussão toda. Aí você pega um milhão de reais, um milhão de reais é dinheiro. É dinheiro. Eu estou com o pessoal da UPA, de Cruz das Armas, sem ter esparadapa, amigo. A UPA dos bancários, não tem algodão, Luiz Torres. Eu estou com quase metade dos PSF, sem médico, sem dentista, uma parte interditada pelo CRM, ou pelo COREM, por falta de condições de trabalho. Eu estou com um centro de zoonose, que eu recebi umas fotografias hoje, que parece uma porcilga, parece um cena de guerra. Eu estou com um trauminha de Mangabeira, que tem gente internada há 20 dias, espera uma cirurgia, e não faz porque não tem material, não tem pino. Se você tem um medicamento que o médico passa, tem que ir na farmácia, alguma pessoa da família, compra ali, Maria. Aí traz, e o médico aplica. Eu estou com a UPA, Oceania, lá no retorno de Manaíra, que quem chega lá agora, não tem benzetacil, não tem antibiótico. Aí como é que eu me dou ao luxo, de pegar um milhão de reais, e mandar para uma escola de samba, de mão beijada, sem ter clareza técnica, do retorno que isso pode dar à nossa cidade. Então eu não preciso ter essa agonia, em relação a quem vem de fora, sem antes eu cuidar do meu povo e minha gente, que está sofrendo, rapaz. O cara que está morando na periferia, dentro da lama e do esgoto, rapaz. E você manda um milhão de reais para uma escola de samba, para, na apoteose da alegria, isso que o povo, lá ninguém lembra de problema, aí quando termina o desfile, que você vai aqui para o Valentina, para a Muçulmar, para o Paratiba, Cangota do Urubu, você vai para a periferia, onde tem as pessoas que sofrem, a prefeitura ela é ausente, porque tem um prefeito, que não participa da vida das pessoas, que não tem o conhecimento daquilo que as pessoas realmente precisam, isso precisa mudar. Você vai querer, o prefeito S. Luceno anunciou aqui, que está querendo discutir a construção, a proximidade, a relação com o PT e com o Lula. Isso pode gerar uma disputa com o Lula no palanque de Cícero. Você acha isso mais difícil ou mais fácil? Você quer combater isso? Você quer disputar com o Cícero no palanque de Lula? Daqui a pouquinho você responde também. A gente vai rapidinho para mais um intervalo comercial. Um minutinho só e a gente volta aqui no Frente a Frente. Frente a Frente. Frente a Frente. Frente a Frente.